A minha família é tudo pra mim, eu acho que sem eles eu não chegaria onde eu cheguei hoje, assim, sem meu treinador também, né, porque no início eu contava muito com eles, porque eu era muito pequena, então pra eu ir pro ginásio eu precisava deles, pra ir pra escola eu precisava deles, pra comer eu precisava deles, e eles sempre estiveram lá por mim, sabe, em nenhum momento a minha mãe obrigou os meus irmãos a me levarem, em nenhum momento a minha mãe me obrigou a continuar fazendo ginástica. Então eles me deixavam sempre muito livre, faziam sempre tudo com muito amor, e isso fez toda a diferença na minha vida. Hoje eu continuo fazendo ginástica porque eu amo, eu quero fazer minha faculdade porque eu sei que é importante, porque minha mãe me ensinou a importância de estudar ao mesmo tempo de treinar, sabe, então é uma coisa que na minha vida não tem diferença, ela me ensinou os valores que realmente vale a pena, coisas que o dinheiro não compra, eu sou, tipo, rica de coisas que o dinheiro não compra, entendeu, minha família é saudável, sabe, tá todo mundo bem, a gente acredita no mesmo Deus, a gente tem a mesma fé, a gente se ajuda, a gente se ama, a gente tá sempre lá um pro outro, isso é muito importante pra mim, porque eu acho que sem eles meu mundo ia acabar, assim, porque se alguma coisa dá errado é por causa deles, por causa da minha mãe que eu vou correr, sabe, então eles são tudo, são a minha base, são a minha vida, eles são o meu futuro, e é isso. Então, vamos lá.